Que o bem é que é a Maltinha, de aqui com vocês é Henrique Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de God of War. Amiguinhos, antes de começarmos, desejo a todos vocês, sim, um ótimo fim de semana. Já começou ontem para a maioria de vocês, mas ok, hoje é o primeiro vídeo de God of War e antes de arrancarmos quero deixar mais um recado. Amanhã é dia da mãe, amanhã é domingo, vou estar no pavilhão multiusos a partir das 14 horas em Odivelas. Quero ver, o Rickzão é de Odivelas, quero ver toda a gente de Odivelas, quero ver toda a gente aqui da zona, ramadas, estrigais, pontinhas, até de Lisboa, quero ver a malta toda lá em peso. Vou estar eu, o Ferp, o Nicky e o Ratwizel para estarmos com vocês. Vai ser e o Battle on Tour, com solos, vão poder confrontar o Rickzão no FIFA para vos mostrar que realmente o Rickzão joga, quando está a gravar é que joga um bocadinho menos. Bom, vamos voltar ao jogo. Meninos, o que é que o Rickzão eu não vou fazer? Nós temos uma missão principal, coisa que eu não vou seguir neste episódio. Vou seguir no episódio logo das 18 horas, por isso fica atento ao canal, que é encontrar a runa secreta que me permite atravesci para Jotunheim no cofre de Tyr. Quando entrámos dentro do cofre de Tyr acabámos por encontrar o segundo filho, aquele que ficou vivo, o filho de Thor. O pai contou-me, ele é um deus, e eu também. A Treu já sabe que é um deus. Suponho que não saber era o que me aducia. Ele parece ter muita vergonha, suponho que seja por odiar tanto os deuses, mas a mãe sempre disse que alguns deles eram bons. Bom, voltemos ao cofre de Tyr para encontrar a runa. Eu hoje vou fazer um episódio grandinho para vocês de missões secundárias. Aqui, neste lado do mapa, neste lado do mapa, deixa-me ver, Rickzão, como é que tu vais fazer isto? Aqui, já bati esta zona toda, tenho acesso aqui atrás e acabei por sair aqui nesta torre e está limpo também. Vamos limpar o lago todo, porque assim que a serpente se mexeu, voltou a aparecer muitas coisas. E eu já vi que vou ter que fazer objetivos secundários. E muitos de vocês dizem, Rick, o jogo está lindo, Rick, a gente quer te ver jogar, Rick, por favor, traz tudo. E é isso que eu vou fazer. Isto é o quê? É para a bruxa? Agora o caminho para a bruxa é por aqui, não? Ok. Entretanto, vamos apanhar estes barris aleatórios que aparecem por aqui. Vai ser sempre para dar este episódio. Vamos fazer uns 45 de 50 minutos, claro. Já estive lá em cima, limpei um gajo de BDS, não é? Mas em vez disso, descobriu o Ragnarok. Quando o ódio ouviu a verdadeira profecia, manubrou para obter o seu conhecimento e guardá-lo para si mesmo. Olha, por exemplo, aqui, isto é novo. Isto aqui entra em novo. Só apareceu depois de conseguirmos baixar o nível de água novamente. Era que o próprio Odin estava por detrás do desatracimento do seu escovo e tinha usado os seus feitiços para encobrir o assassinato pelo qual Thor era responsável. Sorrindo, o invejoso Odin jogou-a pela garganta e com as suas próprias mãos roubou-lhe a biblioteca e a vida. Gróa, uma feitiçera gigante e uma poderosa vidente, morta por Odin. Será que ele lhe roubou o livro de visões, nominada a guardiã do conhecimento? Gróa foi a primeira a ter uma visão do Ragnarok. Confiou em Odin como amigo, péssima. Mas isso é... Impiadoso? Bárbaro? Cruel? Assim é Odin. De facto, fazíamos bem sentarmos em silêncio por uns momentos e refletir na aptidão de Odin para a crueldade. E assim não faz mais. Isto é um local completamente novo. Depois da serpente de se ter movido novamente, o lago dos nove voltou a mostrar toda uma vida. Todo um mundo que não existia. Eu espero bem que a serpente não se volte a mexer outra vez. Senão o lago... Vou ter que dar a volta toda outra vez ao lago. O que é que eu venho para aqui fazer? É a grande pergunta que eu faço. Onde é que eu estou? Minas... Lanswood. Isto vai dar aqui cegada de certezinha absoluta. De certezinha absoluta, não é amiguinho? Mas isso vocês já estão a contar com isto, não é? Bora, anda. Mestre, Mestre Atreus. Bora, 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 bora. Que mistérios será que vêm por aí, amiguinhos? Curiosos? Eu também. Pá, eu quis fazer isto. Porque muitos vocês me diram, Rick, traz tudo, traz tudo, traz tudo. Pá, alto sempre para alguém que não quer. Rick, não, traz só a história principal. Fica secante. Mas quem está realmente a gostar deste jogo, e há marido de jogo, aquele que está aí desse lado, e a deixar o like são maravilhoso, quer tudo. Sai. Sai daí, pá. Eu sei que tu não me fizeste mal nenhum. Mas eu acho que sem estas coisas. Vá. Pera, 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 pera. Cinco de prata. Convém apanhar a prata toda? Convém, claro. Vou fazer a crazy, zé. Olha, aquela amiga ali, por exemplo, tem que já bater o palco. Vai dar cegada aqui embaixo. Não vai, amiguinhos? Para já não. Para já não. Atrás, temos ali um portal rápido. E acesso. Não me mentas é com Valkyries. Please, Rick. Valkyries, não. Já apanhas tu-me aí, já viste que elas são difíceis. Não vamos entrar aí sem a chave. E como é que as deveres já achar para aqui? Olha, vim para um sítio que não tenho a chave. Sim, senhora. Vem, queres o maior. Mas, que raio de sítio é este? E porque é que nós não temos a chave para entrar aqui? Então, quer dizer, vim para aqui perder tempo. Mas, porque é que existe um local no mapa do qual não temos a chave? Não faz grande sentido, não é, amiguinhos? Não faz grande sentido, para vos ser muito sinceros, não acredito muito nisto, mas nunca se sabe. Bom, vamos voltar ao Lacky e vamos continuar a explorar. Mas que chave é esta? Olha que rica pergunta que vocês me deixam. Que chave é aquela que é precisa ali que eu não tenho? É que podia haver algo a dizer, ou explicar a chave, ou do género que tens que apanhar esta chave assim assado. Então. Primeira vez que eu chego em um local que eu não consigo evoluir mais nem andar para a frente. Tipo, fazem-me percorrer este percurso todo por aqui, para chegarmos ao nosso destino, para depois me dizerem que não há chave. Anda. Há uma chave que ficou lá do outro lado, não cai, sabe? Estranho. Primeira vez que me acontece que eu vim chegar a um local onde realmente eu não consigo continuar. Provavelmente esta chave será-me dada por algum daqueles espectros que se encontram espalhados pelo Lack dos Nove. Talvez alguma missão secundária que eu tenha que fazer, ou algo do género, não. Muito estranho, para vos ser muito sinceros, muito estranho. É a primeira vez no jogo que eu chego a um local. Que tal contar-nos a história do gigante que roubou o martelo de Thor? Com gosto, rapaz. Também envolve a tua amiga Freya. Isto é engraçado ouvir-lo falar também. É uma história que ela gostaria de recordar. O gigante chamava-se... Trim. E foi suficientemente astuto para partir com o Mjolnir enquanto o idiota do trovão dormia. Infelizmente para ele próprio, Trim nem sempre pensava com o cérebro. Apesar de ter roubado a maior arma do maior assassino de gigantes, ofereceu ao Zeissir em troca de ter Freya para a sua noiva. Nesta altura, Freya era casada com Odin. E Odin, na verdade, trocá-la-ia por qualquer hidromel suficientemente forte. Mas, viu aqui uma oportunidade. O palácio do Trim era Jotun-Rim, e só os gigantes sabiam o caminho. Concordando com o casamento, teriam de escoltar Freya até lá. Assim, Odin coagiu Freya a usar as suas magias cheias de ouro para disfarçar Thor. Olha o tal barco! De modo que ele fosse com ela e se infiltrasse em Jotun-Kun. Quando apresentaram o martelo como dote de casamento, Thor revelou-se. Ele recuperou o Mjolnir e não perdeu tempo para esmagar o crânio da Trim, seguido de todos os outros gigantes presentes nas festividades. Falas é para os cúlitos, melhor. Vou ter de contar esta história mais tarde. Vamos tentar subir. Eu acho que aqui em cima está tudo feito. Entretanto, vamos explorar o barco, vamos explorar aquela traseira ali do barco. E vamos ver o que é que temos mais. Oh, meu amigo! Está tudo bem como acerta não. Ah, olha aí, velho! E todos eram sua resposta. responsabilidade é muita responsabilidade isso assusta-te a responsabilidade oh ah não acho que não quero dizer antes acho que sim mas agora não tanto porque basicamente bem andar a viajar com o pai faz-me sentir mais crescido bom basicamente aqui já limpámos a zona vamos voltar ali aquela parte de trás também já andámos lá mas foram revelados novos locais como por exemplo esta ilha aqui no meio que não existia quando estava aquele barco que só aparecia parte do barco à tona que nós não conseguimos atacar e agora já dá para atracar onde vamos encontrar novos adversários novos inimigos muita coisa para fazer bora era isso que eu queria explorar claro que não vou conseguir explorar tudo neste episódio mas vamos deixar coisas para fazer mais tarde bora vamos sempre encostadinhos à costa para tentar perceber o que podemos explorar onde podemos parar isto é importante apanhar por exemplo que esta espécie desta saída o casamento de freia e trimo astuto foi interrompido quando tor recuperou o seu martelo e iniciou uma chacina de proporções lendárias a única coisa que o parou foi freia que não queria fazer parte isto de passar agora isto é novo gostaria de contar esta história mais tarde Não, 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 não Bora! Ô meu amigo, então! Tudo bem consigo ou não? Não corre, não corre, não corre, não corre, não corre, não corre! A onda tá quase, tá quase! Boa, 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 bora! Se calhar vamos decidir dar o machadinho, não o Rick? O que é que tu achas? Entretanto, estás a sorra, é isso? Pá, vou ter que ir buscar vidas! Não sei se vocês sabem, mas vou ter que ir buscar vidas! Para que eraças! Ai, estou entalado! Eu não tenho vida suficiente para ultrapassar este caso! Vamos! 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 Não pode ser que não! Oh wait! Não pode ser que não! Ok! 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 que bela porcaria eu perdi demasiado de vida logo no inicio com os outros 3 parvos eu não devia ter perdido tanta vida aliás eu já trazia a vida perdida daqueles idiotas lá de cima escusadamente porque este caso parece-me ser fácil não parece ser assim também nada do outro mundo vamos tentar vencê-lo que ele é capaz de dropar algo bacana eu posso até nem acordá-lo como vocês viram eu posso até nem acordá-lo mas é melhor já agora fica vencido deixa-me só não consigo subir para ali talvez só do outro lado com aquelas pedras que destroem a situação não é vamos tentar vamos tentar depois a fortaleza dele é suficiente ricosão bem bora 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 vale a pena vir matar este gajo, não é? e tamar de encantamento símbolo de fogo da concentração aumenta em 20% da resistência a ataques de fogo, acumulam no máximo 60% ok, está feito, está feito, está feito esta parte como vocês podem ver está limpa temos uma arca ali vamos lá mais tarde, deixa-me só olhar para as paredes ver se há algum local que eu possa subir aqui, mas é do lado de lá para cá vamos nos meter no barco outra vez está feito entretanto, vou guardar vou guardar a fúria para o caso de aparecer um grandalhão para este não vale muito a pena para ser muito sincero era um bom líder? é, complicado alguma vez eu acho que vou ter que subir aqui do lado direito depois de fazer rapel até àquela ilha, acho eu acho eu, mas podemos ir confirmar de qualquer maneira mimir sei que estava quase a terminar a história ah, sim olha ali mais um mais uma mais uma mais uma daquelas ruínas que saem de bóssia do lado vamos estudar aqui em cima sabes, conto disto mais tarde vou já encará-los aqui será que vou conseguir? só tenho fúria pelo menos quem é que será que vai sair de lá? vamos ver, amiguinhos vamos ver ok, aqui já percebi que temos para aí um baú qualquer para abrir vá lá ao menos isso ao menos isso esta substância sem forma encontrada nas fendas do reino é usada para melhorar as propriedades únicas de vários talismãs pó dos reinos nice ao menos isso tivemos sorte bom, aqui já vi que eu vou ter que mudar esta letra para alterar um baú que deve ser aquele baú que víamos lá em cima vamos ter que ir dar a volta porque por aqui não dá para acedermos lá em cima não é? bora vamos ter que procurar mais uma praia para atracar não dá aqui temos mais esta seiva maldita talvez seja aqui pelo meio e depois das aquela volta até ali é o mais certo mimir sei que estava quase a terminar a história ah sim o massacre de Thor no casamento de Trim o astuto foi finalmente interrompido pela nossa amiga Freia Odin ficou furioso pois esperava tirar proveito de Thor estar em Otunheim oh e se ele arranjaria forma de se vingar de Freia qual é o significado desta história cabeça? bom para Trim a lição seria que devia ter escolhido melhor as prioridades para Freia é que fazer o bem tem um preço para Thor é que não é um objeto de poder que faz o que se é e se ele é o maior cabrão assassino nos nove reinos isso ninguém lhe pode tirar tem um mundo que fazer com vocês ou não? MENTIRA 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 Fala! Nossa, que isto é grande! Ah, não entende! Fala! Faz três ataques, filha da mãe! Pobre, não queria gastar esta merda! Mas estou solto! Opa! Faz três ataques a este cabrão! Ah! Este foi o último navio! Espero que o capitão fique satisfeito! Não, isso já temos a sermos todos... Queria ser ele a dar descanso a estes homens! Já temos a sermos todos de navio! Mas, eu jamais o conseguiria fazer! Isso não lhe interessa! A nossa vitória só lhe recordará do seu fracasso! Então... Por que fizemos isto? Vocês lembram-se disto? A gente tinha que de alguma forma... Ah, espera aí! Ok! Bora! Bom, vamos ter que ir àquele capitão... Para lhe entregar os polis dos navios! Que encontramos todos já! É mais uma missãozinha secundária... Feita! Está feita! Está feita! Nada, nada, nada! Nada, nada, nada! Vamos tentar subir aqui! Temos lá cenas atrás também! Ficaram por trás por fazer! Como é que a gente sobe lá em cima? Ahá! Ok! Para ali! Boas arquinhas das boas! Não é, amiguinho? Capaz! O mapa do tesouro! Vai ter que vir lá de cima até ali, né? Muito bem! Isto vai para o diário! Explica-me lá! Se eu quiser mandar para o chão! Não manda! Vai por aqui, ó! Eu venho cá abaixo só para fazer uma coisa rápida! Que eu posso já nem ter que voltar aqui! Percebem, meninos? Que é apanhar isto aqui! Aqui! Matar este idiota! Isto aqui! Temos que reventar estas pedras! Mas como? Ah! 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 E agora vamos lá acima, né, amiguinhos? Estou curioso pela continuação da história! Também estou! Mas fiquem descansados logo... Logo ao... Logo às 18h! temos a história principal, agora sim podemos ir cá acima vamos subir eu posso ser muito sinceros, gosto muito mais do machado do que das blades isto é tudo cena Zay's que ficariam para trás que ajudam a evoluir a personagem XP, item raros, assos para ir ter com o Brock e com o Syndri para fazer upgrades ou as lâminas, ao machado ah não, espera, espera o que era aquela meda ali o que é que isto estava a brilhar, alguém me explica não o que grito foi este o que arrepio foi este ah, ah, nem chegas lá Rick aquela merda abana, mas não o bonequinho de merda não talvez mais tarde né bora, vamos explorar ali para cima zesto vai ficar tanta coisa sempre para trás aqui já andámos, vocês lembram-se disto né já andámos aqui só que não tínhamos as blades para dar cabo daquilo, por exemplo olhem aqui agora imagina quantas arcas é que não ficaram para trás agora imaginem quantas arcas é que não isto é uma é cenas lendárias aqui será? item lendário pum para as lâminas atingir inimigos com as lâminas consegue uma pequena probabilidade ativar uma unificação que grita uma explosão flamejante ver no menu eu tenho equipado a esta nível 6 e esta nível 5 perde, dá mais sorte mas tira muita coisa vamos deixar a que está ah, raipo isto é-me a fazer confusão isto aqui ui como assim? como assim? porra, esta merda está quase no chão, não está? será que isto é para levar para o chão e eu consigo para atracar o barco lá, não? boa pergunta que vocês me estão a fazer e eu não sei a resposta ali puxa, daqui para ali ah, eu apanho boleia para ali já lá vamos já lá vamos já lá vamos há aqui coisas para fazer ai oh my god que jogo lindo para bom, temos duas cordas temos uma para a esquerda que vai atirar o barco se não me engano é que estava a corda temos aquela que vai atirar o barco vale a pena lá ir porque é um lendário esta pedra aqui que parte mas não vejo sentido para o que é dela partir temos mais uma cena escondida do mapa mais temos aqui só que depois não dá para voltar é isso fica já isto feito vale fica já esta parte feita dá para voltar dá para ter não dá para seguir mais uma cena lendária nem é item raro pomo do machado nada do outro mundo nível 3 podia vender estes pomos todos não é não este aqui é mais simples este é o meu o mais bonito pratinha feito 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 o que é que eu vou fazer vou apanhar a cena para ir para dentro do barco acho eu ou para ir para ali para aquele barco ali para aquele ali depois de irmos para ali voltamos para explorar aquela plataforma amiguinho vou ter que dar a volta aqui não perca aqui aqui bora aqui 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 subiu mais eu agora consigo apanhar aqui direto para lá e depois vou ter que disparar naqueles para levar isto para lá e daquele vou para a gente já faz isso vamos só explorar o outro barco abandonado está ali daquele lado tem lá cofre um ou dois cofres ou tem lá uns inimigos desculpa vai isso daqui é que eu vou ter que voltar do barco outra vez para cá ok desbloqueamos apenas esta passagem e esta para criar aqui como é que eu desbloqueei isto daqui isto não vai sair daqui isto precisa desbloqueir agora como e aqui também olha aqui será que eu vou ter capacidade mais à frente está tudo bem contigo ou não e aí o senhor senhor das esquivas então é isso o 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 Fistam ou não? HAHA! Susana! F***! Pau, 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 pau Aqui vamos ter que reventar aqui qualquer merda. Não explodiu aqui. Deixamos já subir aqui acima. Já vamos abrir ali aquele cofre. Porra até me assustaste a andar ou a trevo. Às vezes parece que és babuco também. Até me assustaste. Tudo tinha que ter solução não é amiguinhos. Tudo tinha que ter solução. Não temos ali. Olha nem ali. Três. Três. B. Chapéu para a direita. Três. B. Chapéu para a direita. Três. Chapéu para a direita. Três. Não é? Três. Já está. Três. Ok. Vamos abrir já aqui esta arquinha. Lá vai que é-nos amiguinhos. Isto. Vai ser com 50 minutos de episódio. Mas. Três. B. Chapéu para a direita. O três já está. Não está nem. E. Já lá vamos acima. Já lá vamos acima. No worries. Não pressas. Ah. Lembram-se de. De estar. Do outro lado do rio. Que eu teria que alterar. Lembram-se disso. Não. É aqui. Não é? É aqui. Olha as voltas que está. Era aqui o André. Lembram-se. Não. O que é que era? Onde é que era? Ricozão. Não havia para aqui uma cena destas para rodar não. Estou a fazer com visão. Era aquela ali que estávamos a ver. Agora estou a fazer com visão. Mas pronto. Bora. Já libertámos aqui. Vamos agora lá para cima para a parte que falta. Mas também se acende assim. Oh. Minha amiga cobra. Tudo bem contigo ou não? Bora. Serpente. Ela não é uma cobra. Uma serpente. Chamada a serpente. Ok. Aqui vamos ter que mandar isto abaixo. Mas não chegou. Ok. Olha lá. Então aqui vai ou não? Onde é que está o resto das coisas que é preciso rodar? Ah, um está ali. Ok. Aqui. Aqui. Está, não é? Só falta o chapéu para o lado direito Mas entretanto, se calhar era para ir um bocadinho de vida Ah, isto é uma porta Isto nem sequer é uma coisa Ah, estou querendo dizer Está cheio de vida para ir fazer o que quer que seja Ah, não sei Onde é que está o outro? Eu lembro-me de ter visto longe Vocês não se lembram disso? Não era aqui, era numa praia distante Que só vimos um Onde é que seria? Vocês recordam-se, amigo? Epá, agora que vocês estão a questionar a situação A mim também está a fazer espécie Não lembro-me de ter visto uma perda destes Para rodar, nem sequer havia cofre ao pé É que assim fica a faltar uma, não é? Uma Duas Onde é que estava a terceira? Vocês devem estar a dizer aí já nos comentários Vamos ver que já não se lembra Já corri tanto atralha, aqui não dava para atracar Não sei amiguinhos Não sei amiguinhos, não me recordo Não me recordo para ser muito sincero Sei que tínhamos visto uma descenda destas Que dava para rodar Ah, que não estava perto de nenhum Ah Não interessa, não vamos perder muito tempo Seria interessante descobri-la Porquê? Porque dá acesso a uma porta Dá acesso não a um baú, mas a uma porta Onde será que esta merda está, meu? Onde é que será que estava? Ah, e tem outra pergunta Como é que a gente sai daqui? Como é que a gente sai daqui? Porra Tinha que estar aí a algum lado, né? E a pergunta é Como é que vais acertar aqui nisto? Como é que vais acertar nisto, ricosão? É um pouquinho mais para baixo, não é? Será que é só pelaquela porta que sai aqui? Ah, come on! Ah, foda-se Já estou a brincar comigo, não estão, Zés? Filho, anda mais Isto tem que ter um acesso mais fácil para acertar nisto Lá de cima do barco, de certeza, né? Porque é que estás armado em parvo Era este, chapéu, não eras, Zé? Foi não? Era este, está aberto Bora Anda Pois, porquê que não... Ah, ganda tanga, o miúdo estava lá em cima Você virou lá o miúdo em cima? Não estava na parte de cima Não está assim que eu subi-la, que eu vou sair das minhas costas Ganda tanga Mas ok, barco Onde é que será? Pois, porquê? Ah, temos saído ali por baixo Pois temos, temos saído ali por baixo Já Temos saído ali por baixo Tem esta porta aqui Será que nos vai levar a um? Não me venham cá Com um Valkyries Nem companhias Nem nada disto, é, amiguinho? E ainda falta aquela cena lá atrás Que eu estou bem de curioso Que é aquelas plataformas Olhem para isto Olhem para isto Valeu ou não valeu O pino virigoso Ataque runico pesado Este ataque Que perdura após a sua execução Cria um pequeno obstáculo Que inflige Anos de gelo dos inimigos Vai dar uma trancada no chão E fica ali uma cena a fazer Nada Vamos deixar de estar esta aqui Que eu gosto bem Que é aquela que eu Cria uma onda e eu faço os todos Apesar deste poder fazer upgrades Apesar deste eu poder fazer upgrades Também não é mau Este está em nível 13 Este está quase igual Vamos equipar este E vamos melhorar este E agora precisas de mais quantos Ai é Com caralho Creço de XP Para evoluir Pum Ai ele assim dá mais power Ok Ficamos com ele Ficamos igual Mas ainda dá para fazer mais um upgrade é diferente para irmos alterando também né amiguinhos vamos arrancar item lendário uma pedra imunculada contém uma mistura de notares raros é usada para melhorar vamos arrancar vamos até a praia porque no barco e vamos explorar aquelas plataformas que ficaram para trás né amiguinhos anda mestre ou Atreus não sei o que estás a chamar Atreus que ela é o treino e agora estou farto muito chato siga pai precisava da experiência já tenho imensa experiência a combater estas coisas já qual é a verdadeira razão e lá velho este homem esperava lealtade responsabilizou-se pelos seus erros e estava determinado a corrigi-los estas são boas lições para ti ah sim olá meu amor tu não estavas aí como é que tu apareces agora aqui do nada consegue explicar a gente não deixa só chamar aqui um amigo meu este e tal meu amor olha aí velhota olha duas chato monco Bom, entretanto gastaste tudo o que tinhas E acabaste por não experimentar aquela cena Que é a feira Carassas, olha o power Ai, eu fico adorando para dar tempo, olha lá Se calhar valeu a pena ter exposto isto, não rico? Olha lá Ai, as eis ficam atiradas nos inimigos, olhem aqui Brutal, chequece tudo o que tu viste, ó velhote Bora, bom, vamos arrancar Vamos buscar só os ítems da outra bruxa maldita Pois, pensavas que eu agora vim esquecer Tu ias dropar aqui E já me faz lembrar um pouco Ficavas cansado enquanto não lhe passa o sebo ao sap, não é? Isto faz-me lembrar um bocado, já dentro da onda bloodboard Que é voltar aos mesmos locais onde nós já limpámos E quando voltamos lá Tem cegada lá, não é? Bora Bom, vamos seguir e explorar só aquilo E se calhar terminamos o nosso episódio Depois daquelas plataformas, não é, amiguinhos? Entretanto, já vamos quase com 50 minutos Mas vocês gostam de episódios grandes, não é? Eu faria isto ou faria live? O único problema é que Eu a esta hora não tenho tempo para fazer live O que é que acontece? Se eu seguisse a missão principal Que seria estar a gravar para vocês Fico longe do lago E ao ficar longe do lago Não posso estar a fazer missões no lago Bom, bora Vamos realmente explorar isto Tentar perceber o que é Eu gostava era de... Já fizeste merda, não é, Rick? Se calhar podias ter subido Um bocadinho Pai, aqui Vem Se você és um artista do caraças, Rick És um artista Agora, vamos ter que arranjar maneira de... Ah, tem aqui Nice Ok Nice Nice O que é, Rick? Queres explicar a gente o que é que fizeste? 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 Oh, nice a merda Olha ali Temos que lá voltar mais tarde ali, olha Foi assim, querido Como isto é Dá para dar as voltas E não acabou Temos que voltar outra vez Vocês já se aperceberam? Fui desbloquear aquelas pedras Estavam por partir Que eu vi Há bocado Para aí há 20 minutos atrás Aqui Já não sei onde é que eu as parti Mas pronto Elas estavam para aqui Talvez aqui, ah Quer ver o que podemos trocar com isso? Conjunto de artefactos completo Nice O que é que seja Já tenho uma série de missões completas Depois é só de entregar as cenas É isso? Ah, e o que me estava a entregar É aquela porta Que a gente viu no princípio do jogo Lembra-se Que fomos lá Daquela gruta Pompu E não tínhamos a chave Bom, agora vamos ter que estar a baixar isto outra vez Será que está a pousar? Não dá Temos que baixar mais Então quer dizer Eu puxando isto Isto sobe para cima Então eu vou ter que Acertar ali Certo? Pai Isto parece-me interessante O que é que te parece interessante? Conta-me lá Não Não é nada desta merda não Ah, já percebi Ok, já percebi Não parece interessante O que é que estás a olhar aí para baixo? O que é que há de tão interessante aí? Hã? O que é que há de tão interessante aí? Não há nada velho Fique quieto Dois cabeças Eu tenho que tentar perceber Como é que as barras funcionam Agora fazemos isto Agora vamos ter que subir este Acho que é assim Não é visto se havia qualquer manhã para apanhar Nem nada, não é rico? Agora Vamos ter que fazer baixar isto, certo? É este É este Ah, merdas ali para apanhar Não vais apanhar esta merda, não é? E o que é que está a fazer? Não dá para partir Que ainda tem Ah, é cenário What? You fucking liars Mentiraços Mentiraços Será que havia ali a porta, ali a meio não? No meio das rochas Faz de puta ideia Também não sei o que é que eu vim fazer para aqui Vou ser muito sincero Ah, vais ter acesso aqui a esta Situation Aí, a ganda de tanga Estás a dar uns saltos do caraças ao creio Aí, a vai haver fight ali Se vai ser Desenharmos o mundo Mas eu não tenho medo deles Vê-se o que eu tenho medo deles Olha quem é ele Tá, meu amigo Está tudo bem contigo ou não? Não consigo traduzir isto Sem o descifrador completo Vá lá Erte, irmão Ok Já vi que não somos amigos Amigos não dá para ser Amigos Não dá para ser Pronto Eu entrei numa da missa Quer dizer, não fui o primeiro a atacar Mas podíamos ao menos conversar um pouco Já vi que amigos não dá para ser Já vi que um amigo Vocês Aqueles gajos São os mais fáceis de derrotar Sabem como? Quando vocês têm fúria no máximo Vão direito a eles Bum, 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 bum Aumentam o aturdimento ao máximo Quando tiverem o aturdimento ao máximo Só tem que ter com ele a arrancar a armadura Depois é um gajo de gelo normalíssimo Como os outros Normal Nem sei se usa o machado Se usa as blades É melhor usar as blades Não, 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 não Não para de atacar! Como um amigo é daqueles que não param de atacar. Não me deu, tem que ser na altura certa, Rico. Não me deu, Rico, tem que ser na altura certa. Fui! Dois seguintes não, Zé! Enganou-me! Tem que ser aquele ataque na altura certa. Eu vou limpar este gajo, vou! Terminamos aqui o episódio e só não limpa este gajo. Nem que esteja aqui 15 vezes. O gajo é um bocado bom bruto. É que o que estou-lhe a bater é a mesma merda que não tivesse acontecido nada. Isso está-me a preocupar um bocado, não é, Ricozão? E ali ativares tudo o que tinhas de magia. Já não tinhas mais nada, não é? Caraças! Mas eu gosto destes desafios assim neste jogo. Mas é bom, vou mais vencer este gajo agora. E sair daqui com o XPzinho bom! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! Não dá assim para defender, velho. Não dá assim para defender, tem que ser me matar bem o certo. Não dá assim para defender, velho, 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 velho. Ah, viram que ele já não tem armadura, é um gajo do ar malíssimo, velho. Oh, 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 ou , viram como ficou sangra madura? Só mesmo assim passou um bocado. Olha, troféu terrível do viajante. Quase, temos de encontrar as outras pestas do desfixiador. Encontrar é contigo, né Zé? Para. Mas ó, que judícios que ia vencer o gajo, né? Eu disse que ia vencer o gajo. Então agora não era eu chamado o rico da phaser se não venceses este gajo. Agora, passei mal. Vou sair, né Zé? Já com a habitação. Bom. O que é que temos aqui mais? Temos aqui uma coisinha para apanhar. Pá, e temos muito mais neste lago dos nove para ver. Temos. Não digo que não. Temos. Mas não é para este episódio. Próximo episódio e como prometido vou para a história principal. Vou para a história principal. Há qualquer coisa ali em baixo. É muito atrapalho. Sabe onde é que eu vou? Vou ao Sinderson. Vou conversar com o Brock, aliás. Vê se consigo fazer uns upgrades e não faça uns upgradezinhos neste episódio. Aí, olha a Elisa. Isto não lhes parece ser uns ossos isto aqui, não? Mimir, o que me pode contar sobre a história gigante com o ar? Chamava-se Skadi, a rainha da caça. Ah, já passei lá, já passei lá. O seu pai era Tiazi, que podia tornar-se em qualquer criatura selvagem. E ensinou Skadi a caçar todas elas. Das costelas de animais de carga, fez um segundo par de pés. Para poder deslizar na neve, de modo que nenhum animal lhe escapasse. Tornou-se uma caçadora sem igual, melhor que os deuses. O próprio Odin a moria da sua noita. Acreditando que lhe daria filhos fortes. Mais tarde, Zez, mais tarde, mais tarde. Mas ela ignorou os seus afetos. E por esse insulto, Odin jurou vingar-se. Foi anunciado que os Aesir eram atormentados por uma águia, que roubava as preciosas... Acreditando que nem o melhor arqueiro entre os deuses a conseguia derrubar. Odin sabia que Skadi não resistiria à tentação de se provar superior. E ela juntou-se à caça. Skadi perseguiu a águia até onde apenas ela conseguiu deslizar. E disparou uma seta do seu arco certeiro. Quando foi colher o corpo, não encontrou nenhuma águia. Mas o seu próprio pai, o pobre Tiaz, morto pela sua própria filha, estava repleta de dor e vergonha. Porque não há nada que a natureza deteste tanto como um filho que mata o seu pai. Skadi sucumbiu ao seu destino com a vinda do Inverno, envolvendo o seu pai como a montanha a envolveu num abraço que durará a eternidade. Bem, isso foi triste. Nós quase que chorámos aqui. Nós quase que chorámos aqui a assistir, Tia, a contares-nos essa história, ó Mimir. Bom, Zezoccas, vamos terminar junto a... Lá estava outra vez. Está ali, depois não está. Como significa? Olha ali. Viram? Aquilo apareceu. Eles também viram, não é? Lá estava a falar. Bom, o objetivo é aqui. É aqui que vamos continuar no próximo episódio. É aqui que nós vamos continuar no próximo episódio. O Rikzão vai só até cá acima para conversarmos. Nós temos um tete-a-tete com o nosso amigo Brockian. Cede-o-te. Espero que ele esteja lá, não é? À minha espera, porque ele também é maluco. Também faz um bocado o que quer, não é, amiguinhos? Ai, esse é tão grande tudo neste jogo. Será que o Brock vai nos atender? Será que ele está aqui à nossa espera? Está em casa, mas ele está em todo lado. Diz-me, por favor, que tem os sinos. Ei, olha quem voltou aos vivos. Está, Zé, tudo bem? Quando é que eu não queres dar a gente? Não acredito que eu ia ficar bem. Olha aí aqui. Encantamentos. Oh, não tenho recursos. Este era bem grande. Aumenta as estatísticas e consegue resistência ao fogo. Um encantamento que aumenta uma estatística e escolher aleatoriamente. Não, caralho é isto. Recursos. Peça de aço sólido. Já consigo comprar aço sólido. Se não me engano, precisava de aço sólido para fazer upgrade ao arco da guerra. Ei, rapaz. Aço fortalecido. De que esquece esta? Aço fortalecido. Aço macio, aço sólido, escama. Não há, velho. É mesmo chato este gajo. Bom, o que é que eu vou fazer? Vamos melhorar o pomo. Vamos melhorar o pomo. Aí, é preciso de ir para caralho. Mas que se lixe, fica um melhoramento feito. Está ali mais que alguma coisa. Isso é reparar o mal. Deixaste o que eu iria mal fazer. Está feito. Mas sim, estamos no nível máximo. Já não dá para aumentar mais. O pomo das lâminas. Mais 20 de sorte, meu. Isso é muita vez. Mais 20 de sorte. Mas este é nível 6. É preferível este aqui. Não tenho reforços suficientes para fazer upgrade. Não é, amiguinhos? Aqui, olha ali. Não tenho recursos suficientes. Bom, talismã. Consigo melhorar os talismãs. Mas leva-me muita guita, não é? Mas tem que ser, não é? Deixa-me ver. Talvez sobre este nível 3. Mais 10 vilitar, menos 8 defesa. Força. Este aqui, pelo menos. Já, pelo menos este. Vamos usar o poderzinho aqui neste talismãzinho. Ok. Top. Perde, perde. Ok. Ainda dá para melhorar mais. Provavelmente dá para melhorar mais ainda, não? Não. Está no máximo nível 4. Ok. Ah, deixa-me ver. Em termos de fabricação. Temos estas aqui. Mas preciso de brasas ardentes. Não tenho nenhuma. E este tira-me muito poder único, Zé. Tira-me 33 de poder único. Dá-me mais 14 de defesa. E tira-me força. Este aqui dá-me mais 10 de força. Tira-me 33 de único. Dá-me mais 9 de utilidade. O que é que vocês acham? Ficamos com o que temos? Ficamos com o que temos? Temos 19. Mais 12. Mais 1. Mais 13. Menos 19. Tira tudo muito, pá. Eu acho que é preferível ali fazer upgrade ao que nós temos, miguinho. Mais 10. E para o filhote? Não consigo comprar nada. Falta-me o tal asso fortalecido, meu. Como é que é possível, velho? Bom, deixa-me lá ver se eu consigo fazer upgrade. Nada. Lâminas. Nada. Arco de garra. Nada. Armadura de braço. Lá está, viram? Vale mais fazer isto. Nice. Cinturão. Nice. Vai liberar-se de problemas. Melhoramente concluído. O pomo. Por que é que isto depois desaparece? Não consigo perceber às vezes isto, mano. Não aparece aqui o pomo que eu estou a usar. Estão a ver, miguinho? Não consigo perceber. Eu acho que isto às vezes parece que fica bugado. Vamos ser muito sinceros. Bom, mas está feito. Bom, vocês acusam. Vamos ficar por aqui. Ah, deixa-me lá só conversar com ele para ver se temos alguma coisa para vender. Provavelmente temos, não é? Artefactos. Figuras de prova. Vender tudo. Sempre é menos de uma coisa. Vender tudo. Enquantamentos. Depois eu fico sempre sem saber daqui o que é que eu estou a usar. Eu tenho um receio de vender as merdas, meu. Isto também não dá muito. Para vos ser muito sinceros. O que é que eu estou a fazer? Olha amiguinho, conseguimos fazer ali muitos pps, tudo vendidinho, agora, de que forma é que eu termino este episódio, a irmos às habilidades e ver em termos de apagareitos o que é que temos para fazer, o machado está tudo no máximo, podemos aumentar aqui, bloquear o projétil, no último momento absorve o impacto e redireciona o projétil e volta ao atacante, pode ser positivo, apesar de eu não ter apanhado muitos inimigos destes, muda de postura, R2, o ataque desarmado, vamos talvez mais a aumentar nas blades, apesar de não temos, temos que fazer apagareitos nas blades para eles bloquear, e vamos colocar cenas aqui no atreus, aumenta imenso os danos das setas, importante, e ficamos sem mais nada para fazer, as setas de choque infelizem inimigos, quantidade ainda maior de danos, as setas de luz, eu uso mais este choque, está feitinho, amiguinhos, espero que tenham gostado, para aqueles que curtam o jogo e queriam assistir isto, uma hora e cinco de vídeo, sempre a bombar, só no início é que perdemos ali um bocadinho de tempo, a tentar ir àquela porta que eu não tinha a chave, desse lado não se esqueçam de deixar um like, que é maravilhoso, e às 18 horas vamos continuar a história, com vocês é rico fazeres, até à próxima, e fui, obrigado! Legenda Adriana Zanotto